Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 e tal, que o jogo tá mal feito e tudo mais. Galera, eu falei pra vocês no vídeo lá e tal, que isso é uma, tipo, uma versão muito inicial, tá ligado? Então, fique tranquilo, que vai mudar tudo, mano. Olha, eu vou ver se eu faço... Nossa, cara, que finalização é essa, Morata? Meu Deus, olha o formato do grupo de jogadores. Tá diferente do PS20, tá ligado? Mas ainda não tá muito bem, tá ligado? Muito bem feito. Mano, fique tranquilo, rapaziada. Posso garantir com 100% de certeza que essa não vai ser a versão final, porque é óbvio, né, rapaziada? Não vai ser nem perto disso. O jogo vai ser muito, muito melhorado, mano. Eu vi muitas pessoas comentando, ah, sei lá o que, tá horrível e tal. Mano, eu já tinha isso em mente, tá ligado? Por isso que eu nem critiquei, porque realmente não tá lá essas coisas, tá ligado? Eu concordo com vocês, não tá lá essas coisas, mas é porque realmente é uma versão pré-alpha, tá ligado? É uma versão que, mano, muitas modificações ainda vão ser feitas para a versão dema e muitas modificações ainda vão ser feitas para a versão final, né, cara? Mas eu consigo fazer um gol. Nossa, se isso não foi pênalti, juiz. Pelo amor de Deus, esse carrinho aí. Só que foi depois do chute, né, cara? E, mano, já tive pesadelos com o Noy lá no primeiro jogo e eu tô vendo aqui que vai se repetir também. Vamos lá. Cobrança com curva. Vamos tentar fazer um gol. Pô, velho, mano, pelo menos o que eu tô percebendo aqui. A zaga tá chata, cara. A zaga tá chata, porque eu tô vendo que o meu adversário não tá fazendo nada. A zaga dele automaticamente já consegue interceptar os meus chutes. Vamos lá, mano. Aqui, vamos jogar no Cristiano Ronaldo. Aqui, eu fui tentar fazer o corta-luz. Não consegui, cara. Não temos mais o corta-luz. Eu podia ter tocado, né, cara? Mas é osso esse Noyer, mano. Esse Noyer é osso. Tu viu jogador stromano ali caindo sozinho e tal? É legal, cara, essas animações também. Vamos! Não, cara. Mano, o Noyer é muito chato, velho. Olha, eu fui tentar dar paradinha, rapaziada. Eu fui tentar dar paradinha e ele tocou, mano. Não sei se também não tem paradinha, pelo que eu tô vendo também. Eu vou tentar fazer alguns dribles aqui, só que também não tem muito drible, né, cara? O que eu falei pra vocês? Só pra testar mesmo a conexão. A única intenção é essa. Vamos lá. Olha, não tá dando a paradinha, cara. Eu fui tentar dar a paradinha ali de novo. Que é um dos dribles, tipo, mais apelões do PES, né, cara? E aqui não tá tendo mais essa paradinha. Não é que não vai ter, tá, rapaziada? É essa versão aqui que não tá com a paradinha disponível, mas é claro que tem que ter a paradinha na versão final. E esse R1X, ó, ele só fica cercando, tá ligado? Antes ele era marcação automática, ele ia sozinho pra cima do jogador, agora ele só fica cercando se você segurar ele. É interessante também, né, cara? Foi a mesma coisa que o FIFA fez. O FIFA antes também era marcação automática, depois colocou pra ficar só cercando, porque senão fica um pouco apelão mesmo, eu reconheço, né, cara? Acho que tá impedido, né, velho, o Cristiano Ronaldo? Não tá, não? Vamos ver se eu faço gol agora! Tá lá, cara. Tá lá, mano. Vamos lá, vamos tentar mandar a comemoração clássica. Vamos nessa, aí, ó. Sim, vamos! Aí, ó, a mesma comemoração, né, rapaziada? É claro, né, mano? Eles não iriam mexer na comemoração. 1x0 já, vamos ver. Meu aniversário é bem fraquinho, né, mano? Sinceramente. E outra coisa também, rapaziada, que me chamou atenção quando eu entrei nas redes sociais é que tem muito fifeiro zoando, tá ligado? Eu não sou fifeiro, também não sou pezeiro, né, cara? Eu curto os dois games igualmente, mas, sinceramente, né, cara? Se os caras ficarem zoando, a versão beta, mano, eu vou falar pra vocês que a pessoa não tem que ter muito neurônio pra não perceber que isso é uma versão beta, tá ligado? Os caras já estão achando que é a versão final. Tá tirando print, tá zoando. Mano, não é assim que funciona, tá ligado, rapaziada? O bagulho é só um teste, cara. A galera já está achando que isso daqui é o jogo mesmo, velho. Vamos tentar aqui agora fazer um ataque. Vamos lá, com chão do lado livre. Vamos tentar um passo por cima. A câmera eu estou curtindo a câmera, rapaziada, porque ela dá umas certas aproximações, depois ela se distancia um pouco. Eu acho que isso é bem legal, cara. Eu acho que isso é muito bacana, esse distanciamento da câmera mudou bastante, né, cara? Aqui, ó, essas jogadas no meio de campo, a câmera fica um pouco mais longe, pro cara ter uma visão um pouco mais ampla, mas quando ele começa a sair cara a cara com o goleiro, vocês percebem que a câmera se aproxima, né, velho? E eu acho isso muito bacana, mano. Sem atrapalhar também o jogador, né, cara? Porque tem vezes que a câmera fica mexendo e atrapalha. Mas aqui eu não estou me atrapalhando, não. Pelo menos o toque que passa está aqui ainda, né, cara? Olha lá. Toca com o RL1 e passa... E toca com o Tango novamente. Não, cara. É muito fácil de pegar essa bola e ele jogou pra fora. Olha isso, cara. Meu câmera caiu do nada, olha lá. O dele também caiu do nada. É, cara, é o tipo de coisa que a Konami não pode se emocionar de colocar, tá ligado? Porque tem vezes que a Konami coloca alguma coisa nova, que nem aquela animação do cara segurando, tá ligado? Do cara segurando o outro pelas costas, que eu segurando pela camisa e tal, quando você aperta duas vezes o X. A Konami se emocionou muito colocando essa novidade, né, cara? Porque está de uma forma tão exagerada, velho, que toda vez que eu faço um bote, ele faz isso, velho. E, mano, a Konami não pode se emocionar dessa forma. Coloca um bagulho, coloca com moderação, velho. Não coloca pra acontecer toda hora, porque acaba ficando um chato. Olha o que o cara fez, mano. Deu um carrinho dentro da área do nada, velho. É pênalti, mano. O jeito que o Cristiano Ronaldo gosta, cara. O jeito que o Cristiano Ronaldo gosta é pra deixar o segundo dele. Olha aí, ó. Mano, eu curti também o formato do corpo dos jogadores, cara. Olha o do Cristiano Ronaldo. Tá bacana, velho. As camisas tão justas, as coisas que não tinha no pés, né, velho? Olha, do nada, mano. O cara deu um carrinho dentro da área. E também vi gente criticando... Vamos ver como é a cobrança de pênalti? Se é igual? Eu não sei, velho. Eu acho que aparentemente é igual, né, mano? A cobrança de pênalti. Vamos jogar lá na direita. Ele viu onde eu joguei. Caralho, ele viu onde eu joguei e não pulou lá, cara. Ó, a comoração tá solta também, rapaziada. Vamos tentar jogar aquele aqui pra... Pra lateral aqui, pra ver o que ele faz. Olha aí, mano. Bacana a comoração, né, rapaziada? É bacana, ó lá. Essa comoração eu já tinha também no pés 2021. A sistema de pênalti também é o mesmo, aparentemente, né? Não tem muita modificação. Mas eu curti o jeito que ele cobrou, né, cara? Porque no pés é... É desbalanceado no pés 21, né, cara? E aqui no eFootball... Tá certinho, cara. Tá bacana. Vamos lá, mano. 2x0 já. Se encerrando o primeiro tempo. Ver se eu consigo quando... Eu consigo ganhar aqui, né, cara? Olha aí, é meio estranho, cara. Porque eu ponho pra correr que nem vocês viram agora. O cara joga a bola lá na frente, mano. E o Keza ali já tá totalmente cansado, tá ligado? Vocês viram a barra de fôlego dele? Ele já tá num finalzinho, mano. Olha aí, o R1X não é mais muito eficaz, olha lá. Você não marca mais sozinho, então já fique ciente, cara. Que se você for jogar o eFootball, você vai ter que aprender a marcar, cara. Porque não vai dar certo. Olha aí, olha que lerdeza, mano. 2x0 acabou o primeiro tempo, rapaziada. Dois gols do Cristiano Ronaldo. Ó, essas cenas é boa pra gente ver aí, ó. Essas cenas de perto e tal. Mano, eu tô esperando coisas grandes desse PES. Mesmo sendo pra antiga geração. Porque eu esperava o Cisano Update. Então por isso que eu tô bem otimista, né, rapaziada? Já de saber que teremos modificações e melhorias. Principalmente o motor gráfico, é claro. Vamos lá, bola rolando na segunda etapa. Ele colocou... Quem? O Douglas Costa, eu nem vi, cara. O Douglas Costa, no lugar do Gnabry, e o Sané no lugar do Coleman. O Douglas Costa tá aqui, né, rapaziada? Do que o que pareça. Mas vamos lá, mano. Os uniformes também, muitas pessoas perceberam que são os antigos. Mesmo os novos uniformes já sendo apresentados. A Crame poderia colocar aqui, né? Mas é que nem eu falei pra vocês, rapaziada. Esse game aqui não é com a intenção de... Nossa, ele joga a bola por cima. De testarmos a jogabilidade. Vamos se dizer que a gente tá jogando o que tá sendo desenvolvido pelo PES, tá ligado? Bem, bem, de qualquer jeito. Dá pra ver que o jogo também não tem muitos bugs. É a minha segunda partida que eu faço, né, cara? Eu não percebi nenhum bug ainda. Fora aqueles que o jogador entra um dentro do outro e tal. Mas isso é normal, né, cara? Pelo menos se tratando de uma versão pré-alpha. Vamos tentar driblar. Ah, ele joga a bola muito na frente, mano. É... É... Eu perdi vários gols por causa disso. Não, jogou por cima. Agora eu tomei, cara. Putz, merda. Meu adversário, mano, bufou. Não tá dando nem trabalho nesse jogo aqui. Vamos. Ah, Cristiano Ronaldo tá muito lento nesse jogo, cara. Toda bola em profundidade ele nunca chega. Ixi, a bola rebateu. Mano, a rede é o que mais tá me incomodando, tá ligado? Essa rede. Parece muito jogo de celular mesmo, cara, essa rede. Vamos lá. Só bem, Cristiano Ronaldo. Eu curti, cara. O jeito que o Cristiano Ronaldo subiu. A movimentação dele é bem real, né, mano? E ó. Ah, precisa fazer um molasco, queza. Vamos, vamos. Vamos, The Light. Isso, ganhou no jogo de corpo, cara. Que da hora, mano. Isso não tinha no PES, velho. Não tinha no PES isso, mano. O jogo de corpo era automático. Eu tive que apertar o quadrado pro cara fazer o jogo de corpo. O jogo de corpo também era meio zoado, né, rapaziada? Era meio zoado. Vamos lá. Vamos ver aqui, ó. Cristiano Ronaldo. Em profundidade passou ainda, cara. Não, joguei muito na frente. Pô, é osso, cara. Joguei na frente antes dele fazer o toque na bola, tá ligado? E aí eu ia ver que já tinha perdido, já. Do jeito que eles estão adiantando. Olha isso, cara. Olha essa animação do The Light de interceptação. Mano, que top, cara. Eu achei muito top, mano. Não tinha essa animação no PES. Olha o Leva. Toma amarelo. Vamos. Joguei ali. Chiesa. Vamos tentar agora. Não, esqueci de novo. Mas boa, boa. Sobrou aqui. Bate pro gol, Rabio. Bate pro gol na trave, cara. É complicado demais fazer gol aqui, mano. Só tá 2x0, mas vocês estão ligados. Era pra dar uns 4 pra mim já. Boa. Não achou nada. Jogou lá pro Cristiano Ronaldo. Vamos, Cristiano Ronaldo. Tu ganha, cara. Vamos ver agora se ele é bom no jogo de corpo. Olha lá. É, pelo menos conseguiu, né, cara. Agora vamos ver se conseguiu fazer o gol. Olha esse Neuer. Que roubado, cara. Eu tô vendo que o Neuer vai ser o goleiro mais roubado do PES. Isso, excelente. Vamos. Puxa pra cá. Perfeito. Acho que tá impedido, né, cara. Agora pra pegar o Sané. Ó, galera. Vocês podem perceber como a câmera aproximou agora. Ó como o Sané tá grande, tá ligado, na câmera. Ah, que isso, velho. Ah, não. Agora minha defesa foi zoada demais agora, mano. Vocês viram ali? Eu também fui apertar pro carinha dar o carrinho. Ele carregou o cruzamento, mano. É aí, ó. Ah, ele pulou o replay, mas ia ser bom pra gente ver, né, cara. Vamos, vamos. Ó o Ramsey. Jogou. De bala. Passou. Olha isso, mano. Todas as bolas tão indo assim, cara. Não sei se é o campo que tá pequeno demais, tá ligado? Mas parece que é o campo que tá pequeno demais. Porque sempre que essas câmeras aproximam e fica o jogador grandão, parece que o campo é pequeno, né, rapaziada. Olha, dá impressão, olha lá, mano. Já tô aqui já na área dele. Vamos tentar a batida. Puf. Horrível, cara. Ó o carrinho. Na bola, cara. Da hora. Esse carrinho também era o que já tinha no PES 21, né, cara. Mesma animação. Espero que os carrinhos, pra falar em carrinho, né, cara, sejam melhorados. Porque parece que no PES 21 os caras mais viram a perna do jogador adversário do que a bola, né, mano. Olha. Ele interceptou. Vamos tentar fazer o 3. Não, eu não vou conseguir fazer o 3, rapaziada. Eles perderam muito gol, mano. Não. É muito difícil, tá ligado? Vamos comentar aí. Eu, mano, eu não sabe finalizar. Ruim. Mano, tá muito difícil, cara. Eu chuto certinho, a bola vai pra fora, velho. E acabou o jogo. 2 de Cristiano Ronaldo. E quando a gente consegue... Ó, um jogador entrando dentro do outro, né, rapaziada. Mano, eu espero muito que essas coisas não estejam na versão final, né, velho. Mas, ó, o corpo do jogador Smith foi um posto positivo pra mim, né, rapaziada. A única coisa que ele tá deixando a texturização, tipo, do rosto do jogador. Mas é claro que isso vai tá melhor, né, mano. Mano, eu garanto pra vocês que pior do que o PES 2021 não vai tá, cara. O PES 2021 tá muito bom. Mas o PES 22 tem que ser melhor, claro, né, rapaziada. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham curtido. Testamos o Cristiano Ronaldo, deixamos dois gols dele aqui hoje. E espero que vocês tenham gostado, né, rapaziada. Então já clica no gostei aqui abaixo. Deixa aqui nos comentários qual vídeo vocês querem encontrar a mais. Vamos aproveitar essas duas semanas que temos de beta pra nós testarmos ao máximo e vermos já como será o PES 22 na próxima versão. E lembrando, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal pra não perder mais nada, né, rapaziada. E dá uma olhada no vídeo, dá aquela moral no vídeo que eu postei mais cedo, né, mano. Falando todas as novidades da LCC 7.0, fechou? Fui por aqui, rapaziada. Até a próxima. E falou! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.